Não é porque não deu que eu não teria vínculo com a Mavi, não é porque eu perdi 20 minutos ali com ela até chegar dentro da primeira hora que eu não criei vínculo, não é porque eu não amamentei durante dois anos que eu não criei vínculo, não, é muito maior que isso, tem mãe que nem vê o filho que tem alguma intercorrência, filho vai pra um lado, mãe vai pro outro. Às vezes o bebê fica internado, prematuro, na UTI, você não tem, não dorme no hospital. Aí seca o leite e a mãe continua tendo, né, cria o vínculo com o bebê, senão o pai também não conseguiria nunca criar. Exato. Então a gente, por mais que seja super importante, e isso eu continuo falando, se você puder, tenha e faça, se não puder, não tem a culpa. Eu acho assim, é super importante, mas a gente não pode ter a culpa e a neura de tipo, não precisa ser desse jeito. Por que isso? Tem as mães de bebês prematuros, que as bebês ficam um mês, dois, três meses no hospital, então ela vê por algumas horas do dia, ou não consegue amamentar por conta disso, ou por outras questões. E não é isso que vai deixar você, você não vai ser mais ou menos mãe por conta disso, né? É. Que nem eu não dei o primeiro banho, nem vi o primeiro banho, eu tava internada, aí o Leque deu, banho, viu e tudo, eu vi por vídeo ali, acompanhando. Mas é isso, passou e tá aí, sabe, tá tudo bem. E assim, na hora me deu essa consciência de tipo, eu não ia realmente conseguir ficar com ela, eu não tô bem, mas ela tá. Que bom que você conseguiu ter essa visão. É, eu pensei, antes eu não tei do que ela, então assim, tá tudo bem, sabe, ela vai ficar tudo... Nasce o bebê, nasce a mãe, a mãe já tava ali tendo uma atitude de mãe total. Mas foi na... Porque no primeiro momento, quando eles me falaram, eu fiquei tipo, não, 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 não. Aí eu falei, não, pera, não, tá tudo bem, não, tá, vai dar tudo certo, sabe, vai ficar tudo bem. Mas foi isso, assim, eu não consegui realmente amamentar, eu tentei, ela tentou pegar, mas eu não tava bem e ela também não pegou na primeira hora, ela foi pegar um pouco mais tarde. Mas, enfim, tamo aí amamentando seis meses já, tá tudo bem, e é isso, né? Muito bom. Não é isso que fica. E já que a gente tá falando de amamentação, como que foi a amamentação pra você? Ai, foi difícil. As duas trajetórias de amamentação, assim, primeiro começou, as duas começaram muito bem, eu tenho o diário das primeiras semanas, eu fazia um vídeo por semana falando como foi a semana. E aí, no primeiro, eu falei, não, tá tudo ótimo, só machuquei um pouco o peito, tá mamando. E as duas a gente foi vendo que o peso não tava adequado, né? Elas começaram a perder peso, mas ele não chegou a perder peso, mas ela não tinha o ganho esperado. A Mavi perdeu muito peso no começo. E aí, passou duas semanas, enfim, a Mavi, eu cheguei e falei, nossa, gente, dessa vez tá leve, tá fácil, ela tá mamando, e ela mamava bem, só que não ganhava. Aí a gente descobriu que tinha o frênulo da Mavi, a gente foi fazer a cirurgia, que é a frenotomia, que é aqui embaixo da linguinha. Fizemos, aí teve que fazer, como chama, uma terapia, fonoterapia, pra aprender a mamar, eu usei a sondinha. Chegou um momento que tava, assim, muito difícil, a gente tava comentando aqui nessa pausa, que, gente, eu fiquei, eu tirava leite durante, sei lá, três horas e meia do meu dia. Então, eu amamentava durante quatro horas, tirava durante três horas e meia, e praticamente... Eu tava, basicamente, o dia inteiro amamentando e tirando leite, né, porque é muito louco, a gente tava falando aqui nos bastidores, né, que você fala, que momento que você tira o leite? Porque aí, você começa a introdução alimentar, então você tem que tirar o leite no momento que você tá dando comida, mas como você tá dando comida? Aí depois você tem que interagir com a criança, e aí vai, vai, aí você, tipo, deixa de dormir pra tirar o leite, e é uma correria, né, uma loucura. E aí, e na Maelle, eu tirava leite também, mas eu entrei com uma mamadeira de, do meu leite, acho que ela devia estar com uns quatro ou cinco meses, porque começou a ficar com o peso muito baixo, aí no fim do dia eu dava uma, eu não tinha, por mais que eu tinha bastante informação e estudava, eu não tinha tanto quanto eu tenho hoje. Então, eu consegui segurar um pouco mais, e ela sempre foi muito magrinha, era uma questão, nós temos o mesmo pediatra. É, no começo a gente ficou muito preocupado, a gente fez vários exames com a Maelle, inclusive, pra ver se ela não tinha alguma questão a mais, porque ela não ganhava peso. E hoje a gente vê o quanto isso é genética dela, porque até hoje ela come muito bem, e ela tá sempre ali super magrinha, na linha mínima ali do peso, e muito saudável. Então, é o perfil dela. O perfil dela, da criança. É, então quando a gente entendeu isso, deu pra dar uma respirada. Mas foram processos difíceis de amamentação, assim, a ponto de, tipo, será que eu não devia ter desistido? Em alguns momentos eu me perguntava. Eu acho que a gente tem que ir até o nosso limite, mas eu acho que aí uma coisa que eu nem cheguei a falar, que é, a internet também tem um tribunal muito difícil. Sim. E me julgam muito, me julgavam muito, e jogavam, tipo, você não vai desistir da amamentação, né? Como assim? Então, tinha um peso de, além de eu ter que conseguir por mim e pelas minhas filhas, eu não podia influenciar negativamente aquelas pessoas que estavam me acompanhando, e parecia que algumas pessoas pesavam em mim, tipo, cara, você tem que conseguir, se você não conseguir amamentar é porque você não tentou o suficiente. Então, eu talvez tenha extrapolado, eu vejo algumas imagens da Mavi com cinco meses, eu não, na verdade, eu evito ver, porque eu tenho vontade de chorar quando eu vejo, porque eu vi que eu passei do limite no tentar seguir com uma amamentação exclusiva. Ela claramente estava precisando de algo mais, e aí na sequência ela ficou doente, ela quase ficou desnutrida, e assim, fui eu que causei isso, sabe? Porque eu quis seguir com uma amamentação exclusiva. Então, até que ponto a gente tem que ficar falando pra outra mãe, e faça isso, você tá fazendo errado, se você não conseguiu é porque você não tentou. Quem me acompanha sabe o quanto eu tentei. E consegui, mas a custo do quê? Enfim, tem muitas questões, assim, por isso que eu digo, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho, e quem vê de fora nunca vai saber de tudo, o limite da mãe, o quanto o bebê precisa e etc. Então, até a próxima. Tchau, tchau.